E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês um novo jogo que se chama Night Edger, que Night Edger é alguma coisa assim. Esse é um jogo novo que lançou aí na plataforma da Play Stories e enfim. E eu vou estar conferindo aqui juntamente com vocês. Lembrando que o jogo, o campo de visão dele é visão vertical, não horizontal. Eu costumo dizer que eu não curto muito jogos assim, mas tudo bem. Então vamos iniciar aqui, rasta em qualquer lugar da tela para se movimentar. Então beleza. E aí a gente vai começar a batalha com o nosso guerreiro. Destruímos. Corra até a próxima sala. Então vamos lá, vamos simbora. Visualmente, cara, olhando assim, o jogo está bem bonito. Ele tem uma aparência gráfica de cartoon. Basta a gente chegar perto do inimigo que ele começa a atacar automaticamente. Ali embaixo está aparecendo XP, né? Tipo, próxima vantagem. No caso, como se a gente... Próximo passo para a gente upar. 15 de 25. Matamos mais um. 19 de 20... 20 de 25. Vamos matar aqui. Upamos de nível. Caraca, upamos de nível agora. Agora a gente precisa de 40 XP. Cara, está bem bonito os grafos. Então vamos lá, vamos avançando. Então ele é o legal do jogo. Toque para utilizar habilidades. Ah, que legal. Habilidades. Beleza, entendi. Essa habilidade faz com que a gente meio que voe ao ar. Alguma coisa assim. Bom. Uma coisa que eu tenho que elogiar, obviamente, o jogo também. É a sua questão de estar totalmente em português. A gente pode... A gente pode deslizar o personagem, galera. Cadê? Como é que eu... Ah, entendi. A gente consegue fazer deslizamento do personagem. Olha, a gente consegue deslizar do ataque, ó. Quando ele for atacar. Que da hora, velho. Deixa eu atacar aqui. A gente pode deslizar... Ficar aqui, ó. Do lado. Quando ele ataca. Que legal, mano. Legal demais. Deixa eu vir para esse lado aqui. Opa. Opa. Atacar você. Deixa eu chutar o poder. Aí. E... Matamos. Bom, o jogo está todo em português. O que facilita demais. Eu sempre costumo elogiar muito. As empresas que deixam o jogo completamente em português. Porque isso facilita demais a vida da gente. Beleza. A gente tem uns membros agora, ó. Tá vendo? Um equipe que a gente vai ter ao nosso lado. É isso mesmo. Vamos enfrentar agora o boss. Cara, esse me lembrou também o último jogo que lançou aí também que eu gravei. Que é parecidíssimo com esse jogo, cara. É claro, com suas particularidades. Opa. Se quer eu bater ali. E... Toma, malditinho. Toma. Ui. Chefe derrotado. Segura, meu filho. Aqui é para a Ranger, rapaz. Saindo da arena. Legal demais, velho. Joga uma partida de treino para desbloquear o jogo completo. Corrida de masmorra 3x3. Duas equipes competem para ver quem consegue derrotar o último chefe primeiro. Use portais para invadir o inimigo e derrote os oponentes para... Ah, então, tipo, dá para jogar online. Procurando jogadores. É online. Caraca. Da hora. Curti demais. A trilha sonora também está bem legal, velho. Bem legal mesmo. Aí, a gente vai enfrentar o outro time. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Derrote. Ok. E começou. Começou agora. Agora, não sei nem o que é que tem que ser feito. Mas, vamos lá. Aí, agora, a gente tem aliados para nos ajudar, obviamente. A gente pode ir upando, galera. Mas, a gente só upa. Opa, a gente liberou uma vantagem. Postura de vigor. Alguma coisa assim. Então, beleza. Agora, a gente consegue andar um pouco mais rápido. Esse up que a gente ganha... Nossa. Soltar os poderes aqui. Ai, ai, ai. Esse cara... Caraca, mano. É muito herói para soltar poder. Beleza. Pegamos mais Power Ops. Vou ficar me desviando aqui. De vez em quando eu fico desviando, porque eles soltam esses poderzinhos aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos soltar agora esse poder. Pá. Beleza. Próxima sala desbloqueada. Então, vamos para a próxima sala. Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é o quê? Sei lá o que é que eu fiz. Eu cliquei em algum... Nossa. Eu estou enfrentando os caras agora. Agora é PVP. Nossa. Já matei um. Vamos lá. Eu acho que eu vou morrer. Ih, galera. Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Não, vai. Deixa eu matar um. Já matei dois. Ih, voltei. Caraca. Meio que me teletransporto para o lado dos caras. Ainda não sei. Nossa. Consegui desviar. Olha. Ah, velho. Eu queria ser esse arqueiro aqui. Eu queria jogar de arqueiro. Ai, o cara vai soltar poder de novo. Particularmente, prefiro personagens... Olha. O cara invadiu a nossa área aqui agora. Então a gente pode se teletransportar para o lado deles e ele para o nosso lado. Vocês viram aí? Matamos o inimigo? Cadê o inimigo? Ah, ele está ali. Ah, velho. Eu gosto muito de jogar de arqueiro. Queria jogar de arqueiro. Não sei se... Vou soltar logo aqui o meu poder. Matei. Pronto. Pegamos a experiência. Vamos dar continuidade. Cara, mas é muito legal. Muito legal mesmo. Vamos enfrentar agora o boss. O chefe, podemos dizer assim. Deixa eu me desviar. Beleza. Desvei. É um slime. É um slime do Minecraft. Cara, muito bom o jogo. Visualmente também falando. Está bem bonito aqui, tá, gente? O jogo. Vamos matar aqui. E morreu. Morreu, filhote. Aqui é... Aqui é... Fala no pai. Galera, só para lembrar aí para vocês que eu estou postando vídeos novos todos os dias aqui no meu canal, tá bom? Dois vídeos por dia eu estou postando aqui no meu canal. Às 12 horas está saindo episódios novos do jogo Rearacing 3 para quem está acompanhando. E à noite, às 6 horas da noite, está saindo vídeos novos de outros jogos como esse daqui. Jogos novos que sempre estão sendo lançados. Eu sempre estou conferindo. Chefe derrotado. Beleza, matamos. E aí, seu time venceu. Ui, aqui a gente pode dar like para a galera aqui da hora. Vamos clicar em próximo. E aí, nós temos o dano causado, né? No caso do nosso time, etc. Então, vamos dar a próxima aqui também. Tokens, vitória. A gente ganha a vitória. Passa para o próximo nível. Então, a gente tem níveis ali de jogador, eu acho, né? Então, vamos sair aqui da arena. Que legal, então. É um torneio online. Achei que era tudo offline. Então, vamos ver aqui. Treino 2. Área de testes. Parabéns, a gente concluiu. Desbloqueado. A gente liberou missões, a loja e grupos. Então, beleza. Aqui a gente tem que botar o nome da gente, né? No caso, o nome do player. Vou botar aqui, joga com o Willia. Sou eu. Joga com o Willia. Aqui a gente coleta a recompensa. Vamos ver aí a recompensa aberta. E aí, a gente ganhou 5 joias de moeda, né? Beleza. Ganhamos ouro também. E ganhamos um arco chocante, cara. Cara, da hora. Da hora. E aí, espada balanceada. Ganhamos mais arca ali e espada balanceada. Beleza. Deixa eu vir aqui. Eu queria saber a questão do personagem. Onde é que a gente vê? Aqui tem a arena 1. Ah, então. Olha só, galera. Cada arena que a gente vai indo, vai desbloqueando. Temos a arena 5, 6. Tem muita arena. Muita coisa aqui para a gente dar continuidade. Obviamente, a gente tem que ir upando de nível. Então, vamos clicar no início. Vamos aqui clicar no início. Beleza. Pronto. Era isso que eu queria ver. Aqui nós temos a loja. Na loja, a gente vai poder comprar o quê? Abastecendo prateleiras. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Na loja, a gente pode comprar as coisas. Dá para comprar. Clima flamejante. Algumas coisas aqui com joia. Equipamentos também. A gente tem aqui armas, cosméticos e etc. Eu, particularmente, queria trocar de personagem. Queria jogar com outro personagem que não fosse, obviamente, esse daqui. Mas, beleza. Vamos aqui, batalha. A gente tem que coletar. Dá para coletar alguma coisa aqui em cima. Vamos ver, eu cliquei em coletar. O jogo travou aqui. Beleza. Coletar. Nós temos aqui, ó, recompensas. Tal, tal, tal. Deixa eu fechar. Ah, tá. Isso aqui são as recompensas de missões ao Decípulo. Deixa eu abrir aqui, ó. Ganhamos ouro. Ganhamos aqui várias coisinhas. Acho. Beleza. Pronto. Eu acho que a gente pode upar os nossos companheiros também. Mas vamos... Vamos aqui. Tem as missões. Cara, tem muitas coisas. Assiste anúncio para a gente ver. Tá, vamos jogar então. Porque se a gente não jogar, a gente não vai conseguir desbloquear as coisas para a gente entender as coisas melhores. Beleza. Área de teste e treino 2. Então vamos ver. Procurando jogadores. Bom, o jogo me surpreendeu de verdade, né? Dica, acerta as estatísticas. Não entendi. Apareceu a dica ali, mas já sumiu. Carregando a arena. E vamos lá. Derrote o seu chefe antes que o outro time derrote o dele. Então vamos embora. A gente vai duelar. Agora tá aparecendo o meu nome ali, ó. Joga Willian. Não ficou... Aí cada um vai se eletransportar para a sua área, né? E começou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos tentar ser o mais rápido aqui, ó. Vai com a minha equipe para me ajudar. Pronto. Agora eu acho que é online mesmo, viu, galera? Agora é online, ó. Tá vendo? Vocês podem ver que todos aqui são guerreiros também. Tá vendo? Full Metal é o nome do... Olha, mas eu queria ser um arqueiro. Ah, velho. Eu queria ser um arqueiro. Eu gosto de jogar com arqueiro. Eu acho que lá na frente tem como. Enfim. Bom, galera. Mas não se esqueça aí de verdade, por favor. Se você gosta dos meus vídeos, dá um like aí. Tá certo? Isso me ajuda demais. Comentem também. E só para lembrar novamente, estou postando dois vídeos por dia aqui no meu canal. Os vídeos às 12 horas todos os dias. Tá saindo aí episódios novos da série Rearacing 3. Beleza? E às 6 horas da noite, está sempre saindo vídeos novos aí de vários outros jogos. Vou usar aqui o poder. Beleza. Matamos um? Ué, não entendi. Parece que o cara... A gente pode se teletransportar para lá. Através disso aqui. Vou me teletransportar para lá para vocês verem. A gente usa o portal e vai para o time inimigo. Vou tentar matar ali o cara. E aí... Ih, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ai, morri! Morri e voltei para cá, mas eu matei um. Pelo menos eu matei um lá, vocês viram? Pelo menos eu consegui matar um carinha lá também. Ó, tem um cara ali. Deixa eu usar o meu poder espécie. Nossa! Vou tentar matar ele. Deixa ele usar isso aí. Boa! Essa vespa aqui é bem chata de matar ela, cara. Nossa, ela tirou bem muito dano agora, meu. Tá. Vou tacar ela aqui. Beleza. Vamos tentar matar essa vespa chata aí. Deixa ela usar aqui os poderes dela. É só ficar atrás dela aqui, ó. Matei. Pronto. Deu boa, deu boa. Suba agora. Vamos subir, vamos subir. Não, não, não. Meu Deus, eu estava usando os poderes sem querer. Tá, vamos subir que a gente vai tentar derrotar esse mestre, esse chefe agora. Antes era um slime, né? Agora é outro chefe. Ó, ele vai soltar o poder para cá. Tem que sempre ficar ligado. Olha, invadiu um... Um cara invadiu para cá. Matei ele. Nossa, o meu time praticamente morreu. Só está eu e o outro. Beleza. Vamos lá. Aí voltou de novo o arqueiro, né? Tá. Ah, que pena. Nossa, eu vou morrer. Caraca, galera. Eu vou morrer. Aí, ataca, velho. Nossa, eu vou morrer. Aí, que maldito. Nossa. Que merda, cara. Ai, morri. Derrotado, cara. Um cara da outra equipe veio e me derrotou. Vamos tentar derrotar aqui o mais rápido possível. Ai, mano. Perdemos. O chefe do oponente foi derrotado. O outro time ganhou. Já derrotou. O time deles venceu. Ih, não foi dessa vez. Que da hora, mano. É, dessa vez a gente não ganhou. Mas, enfim. Fazer o que acontece, né? Então, é legal. Porque você pode escolher se teletransportar para o time inimigo, né? Atrapalhar a vida do time inimigo. Ou você pode ficar na sua base tentando fazer as suas coisas. Vamos ver aqui equipamentos. A gente tem aqui armas, obviamente. Subir nível de arma. Vamos subir, então, nível de arma. A gente pode escolher aqui melhorar. Beleza. Melhoramos aí o nível da nossa arma. Pronto. Aí sim. Eu queria, na verdade, trocar de arma, de personagem. Nem sei se isso é possível. Mas, da hora. Da hora demais. Deixa eu ver o que é que nós temos. Nós temos as runas, que a gente não liberou ainda. Equipamentos. O que é que a gente está apontando equipamentos? Não sei. Aqui embaixo. Arcos. Subir de nível do arco. A gente pode melhorar o arco. Equipar. Ah, tá, galera. É só equipar o arco. Né? Ah, agora sim. A gente equipando o arco. Cadê? A gente equipou? Equipamos o arco. Acho que agora a gente pode usar o arco. A gente pode melhorar mais ainda o nosso arco, na verdade. Dá para melhorar muito o arco ainda. Tá. Beleza. Joga com ele. Passou de nível 1 para o nível 2. Aí sim. Perfeito. Era isso que eu queria. Então, vamos jogar mais uma partidinha? Cara, eu gostei demais do jogo. Vamos clicar em batalha e jogar. Vamos ver agora. Agora eu estou com um arco, né? Pelo menos eu espero. Eu acho que agora a gente vai ter a opção de escolher entre o arco e também escolher entre a espada. Pelo menos eu espero já ter equipado o arco. Olha aí. Espera a estimada. Aí a partida é encontrada. Então vamos lá começar uma nova partida. Bom, não é difícil de se entender. O jogo é bem simples assim. E começou. Então, simbora. Eu dê um like aqui para a galera. E começou. Certo. Eu sou quem? Pronto. Agora eu estou com um arco, galera. Agora sim. Tudo que eu queria era isso, gente. Jogar com arco. Era isso que eu queria mesmo, galera. Ficar jogando com arco. Eu prefiro mil vezes jogar com arqueiro do que com guerreiro. Mas é óbvio que isso vai de gosto de cada pessoa, tá, gente? Tem gente que prefere assim. Tem outra gente que prefere jogar com guerreiro. Enfim. Vamos aqui, ó. Aê. Agora a gente tem que ser muito rápido, galera. Temos que derrotar o mais rápido possível os inimigos. Beleza. Já destruímos. Vamos para o próximo nível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá para o time inimigo. Beleza. E vou tentar atrapalhar a vida do time inimigo. Cadê o time inimigo, cara? Nossa. O time inimigo já está aqui, galera. Olha. Olha como eles já avançaram. Olha, mano. O time inimigo já está ali, ó. Ok. Beleza. Vou matar. Vou matar. Ai, voltei para a base. Nossa. Beleza. Eu vou dar o pano em algumas coisinhas. Nossa. Esse inimigo é chato, hein? Esse inimigo aqui é... Olha quem está aqui, ó. Veio um cara para cá, ó. Eita. Ai, que merda. Tem um cara do time inimigo aqui. Matei ele. Matei. Beleza. Mas ele atrapalhou a nossa vida aqui. Ai, que merda, cara. A gente tem que derrotar mais rápido isso aqui, esse monstro. Senão a gente vai perder. Aí, derrotamos. Já dá para avançar. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos tentar derrotar o mais rápido possível esse inimigo aí, ó. O slime. Mas ele não é o boss, não. Aí. Esse é o seu poder. Beleza. Como eu sou arqueiro, o meu peço... Ali. Ah, galera, esqueci. Agora que eu estou vendo, tem uma barra, ó. Tanto tem uma barrinha na esquerda e na direita. A barrinha da esquerda indica azul, né, que é o nosso time. E a barrinha da direita ali, ó, vermelha, indica a progressão do outro time, galera. Que louco. Então, dá para a gente ver a progressão de cada time. Da hora demais, da hora demais. Por enquanto, a gente está na frente, ó. Com 34 já. A gente está na frente, estamos na frente. Vamos avançar. Nossa. Vamos tentar destruir tudo aqui. Beleza. Ai, que bosta. Vou tentar ser o mais rápido aqui. Opa. Ó, a gente está na frente. Já estamos 60%, galera, a nossa progressão. Nossa, agora tem muito slime para cá, velho. Tem muito slime. Nossa, tem muito inimigo de slime. Caraca, eu vou acabar morrendo se continuar assim. Aê. Beleza, estamos matando os inimigos aqui. Tem mais slime ali, ó. Caraca, mano. Ganhamos. Aê. Agora a gente se saiu na frente. Mais do que eles. Seu time venceu. Aí sim. Olha só. Quem mais deu dano foi o Blond Nuts, cara. O cara tirou muito dano. Tirou 31 mil de dano, cara. Dano causado, 67. Enquanto o outro time foi 50. Mano, sem sombra de dúvida. Recomendo demais para vocês, né. Vale muito a pena sim jogar esse jogo. Eu curti. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo uma série desse jogo aqui no canal. Basta vocês estarem me pedindo aí nos comentários. Beleza, Cleusa? Tá bom, João? Então tá tudo certo. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Isso vai me ajudar demais. Beleza? Clica aí também no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Grande abraço. Um beijo na bunda. Um beijo na vida. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.